E aí galera do palco! E no programa de hoje nós vamos receber um músico natural de Belém do Pará. Eu estou falando do Marco Renó. Ele tem um projeto autoral chamado Postivamente e é muito bonito. E pra começar o programa de hoje nós vamos ouvir a música Rock'n'Roll Brazuca. Então com vocês, Marco Renó. Procurando o que fazer, tudo em situ, inodoro, empacotado pra te satisfazer. Samba, pagode, gospel e sertanejo, tocam no rádio e na televisão. Muito barulho, pouco pensamento. Até o rock virou pastelão. Eu quero Rock'n'Roll de verdade. Eu quero Rock'n'Roll. 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 Eu quero Rock'n'Roll. Eu quero Rock'n'Roll, Brazuca. Rock'n'Roll. Quem foi que errou? Eu quero Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Quem errou? Eu quero Rock'n'Roll. Tudo high-tech da de média moderna Parece muita revolução Seguindo instintos, seguimos iludindo-nos Um labirinto, uma grande confusão Ganância, inveja, orgulho e raiva, medo São emoções bem comuns por aqui Somente o rock me traz alento O ser humano tá osso de engolir Eu quero rock'n'roll, Brasil Que eu quero rock'n'roll Rock'n'roll, rock'n'roll Eu quero rock'n'roll Eu quero rock'n'roll, Brazuca Eu quero rock'n'roll, Brazuca Eu quero rock'n'roll, Brazuca Eu quero Rock'n'Roll, braço campo Rock'n'Roll, quem errou? Eu quero Rock'n'Roll Rock'n'Roll, quem foi que errou? Eu quero Rock'n'Roll Rock'n'Roll Rock'n'Roll, braço campo Rock'n'Roll, braço campo Rock'n'Roll, braço campo Eu quero Rock'n'Roll, braço campo Rock'n'Roll, quem errou? Eu quero Rock'n'Roll Rock'n'Roll, quem foi que errou? Eu quero Rock'n'Roll Minha mãe estudou música, estudou em colégio de freira E aí ela passou isso para minhas irmãs Então eu sou caçula Então eu já cresci de pequeno Minhas irmãs estudando Dubai, Mozart Então eu ouvia aquelas melodias E todo mundo em casa estudou música Minha mãe foi a que mais incentivou isso E aí eu comecei, antes de aprender a ler Eu lia os acordes pelas cores Eu via o acorde que era pela cor E comecei tocando Roberto Carlos E foi bem cedo E no começo era difícil Tocar um instrumento não é fácil Então no começo era uma coisa que não era prazeroso Mas era uma coisa que eu achava que eu tinha que fazer Aí depois que eu fui sentir prazer em tocar o instrumento e cantar Mas quando era pequeno era meio obrigação e um esforço que eu tinha que fazer Bom, a música agora Foi uma das primeiras que eu fiz Foi quando Foi quando eu estava Eu morei na Inglaterra E eu estava com todo aquele som de inglês e espanhol na cabeça Eu acabei fazendo essa música em inglês e uma em espanhol E foi um período difícil, mas ao mesmo tempo criativo Então com vocês, Togetherness Quando nós nos conhecemos Eu estava encantado Eu estava encantado E agora eu estava encantado To things they couldn't say And we danced together We played together We enjoyed together We swam together In the oceans and the seas I will never forget That sensation It was so high Yeah, we found We had that energy The whole world's in the sky It fishes in the sea Yeah, we found We had that energy The whole world's in the sky It fishes in the sea The whole world's in the sky 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 Amém. 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 Não, eu acho que desde criança, desde a infância, a música conquista as pessoas. A gente desde pequeno já, você toca uma música criança e já começa a balançar assim. Então eu acho que é sempre uma brincadeira. Eu vejo a música, por mais séria e erudita que ela seja, ela inicia como uma brincadeira e como algo lúdico. Então, os músicos, dizendo agora que eu vi há pouco tempo um concerto na TV, música erudita. na verdade tem aquela rigidez que agora também já não está tendo tanto tem a rigidez, mas a música é essa coisa de alegria e de coisa lúdica de ludicidade pessoal, essa vai ser Positivamente foi o título do meu primeiro álbum e é isso, fala da força do pensamento positivo Amaré Sorrir a tua Amaré Fica numa boa Amaré Amaré nos traz Coisa ruim Coisa boa E você rapaz Faça sua escolha Se quer viver na paz Se quer viver o amor O bom peça vai te ajudar Vai te ajudar O bom peça vai te ajudar Vai te libertar E positiva Positivamente Mente positiva Pente positiva Pente positiva Pra poder ficar contente Deixe a mente Deixe a mente Deixe a mente leve Leve sua mente Vai com vento e vento leve Vive levemente Deixe a mente leve Leve perquè Leve 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 para o mar Leve para o amor Pra o amor É o amor e amar 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 Mente positiva, pense positivamente E aí, estão gostando? Mas antes da gente continuar nós vamos para um rápido intervalo Então não sai daí que a gente volta já já com mais músicas E o programa está de volta e chegou a hora da Gibiteca E o Jefferson vai falar sobre uma HQ do queridinho Jeff Lemire E aí, o que você trouxe para a gente hoje? Salve, salve, galerinha do palco Sejam bem-vindos a mais um Gibiteca Sempre diquinhas espertas e legais de leitura Passando aí na telinha da sua TV No programa de hoje eu trago para você uma história um pouco fora da casinha Diferente de coisas que eu costumo trazer aqui Eu sempre trago coisas que fica acessível para todos os públicos Vez ou outra eu trago algo voltado assim mais para o público adulto Ou para o lado underground das histórias em quadrinhos Essa história que eu trouxe hoje Sweet Tooth do autor Jeff Lemire Ele escreve e desenha essa série É uma série de livros que foram publicados no Brasil em seis edições Você encontra todas para comprar facilmente Aí nas livrarias online principalmente Nas livrarias físicas Você acha facinho para ler também É uma daquelas leituras Se você é fã de quadrinhos Independente de ser super-heróis Ou de faroeste Ou qualquer outro gênero Essa é uma daquelas leituras obrigatórias Para quem gosta e consome quadrinhos É uma das leituras mais densas Mais tensas que eu já trouxe É uma história Eu diria que é uma história triste É uma história triste Ela traz a humanidade após o apocalipse Um vírus conhecido como flagelo Vem devastando a humanidade há quase dez anos Tendo matado aí em torno de bilhões de pessoas Reduzindo consideravelmente o volume de pessoas Andando aí pelo planeta Terra Com isso, a partir de quando esse vírus Começa a trazer a devastação para o planeta As crianças que vêm nascendo Durante a disseminação desse vírus Elas nascem com ares animalescos Elas nascem híbridas com outros animais O nosso personagem aqui O Gus Que é o que é apelidado no decorrer da história de Sweet Tuff Ele é uma mistura de humano com um cervo Com um viadinho Mas apesar dessa brincadeira do autor Com a mistura do personagem com um cervo Ele não tem nada Para você ficar assim com o pé atrás É uma história muito, muito, muito pesada Não é para crianças Então não compre para o seu menininho de 12 anos ler Isso é algo para alguém assim A partir de 16 anos mais ou menos Até por conta da complexidade da trama da história A gente é apresentado ao personagem Gus Que é esse menininho híbrido aqui com o cervo Ele vive numa cabana no meio da floresta Com o seu pai Que está padecendo da doença Que vem Que vem Desemando a humanidade E em dado momento Ele com apenas 10 anos Ele se vê sozinho No meio da mata Sem nunca ter tido contato Com outros seres Do mundo Ele sabe que existe Que existe outra coisa Além da cabana Além dos arredores de onde ele vive Na mata com o seu pai Por conta de livros E leituras que ele fez Durante esse isolamento Que eles viveram Por que eles viviam isolados? Porque nesse cenário pós-apocalíptico As crianças que nascem híbridas Elas valem dinheiro E aí o que sobrou da humanidade Eu não preciso nem falar pra você Que a humanidade acaba retornando ali Aos seus estados mais brutais Então cientistas inescrupulosos Começam a estudar essas crianças E secá-las em vida Pra tentar encontrar uma forma De refrear o vírus Que está devastando a humanidade Porém Um pouco tarde pra isso Porque a essa altura A humanidade já se tornou Em sua grande maioria Composta por pessoas híbridas Diversos outros animais Nesse meio tempo Quando o personagem Se aventura a conhecer O que tem do mundo Ele se depara Com esse personagem aqui O Jefferd O Jefferd é um Aquele Brutamontes Assim Sem escrúpulos Ele acaba protegendo O Sweet Tuff Das maldades do mundo E passa a compor A jornada do personagem Em descobrir a si mesmo Conhecer suas próprias origens Entender o que tem No mundo O que é o mundo hoje E o porquê As coisas estão como são No decorrer da história A gente vai descobrindo Que a presença do Sweet Tuff É na verdade O grande mistério Por trás da série Afinal de contas Ele é a criança Que nasceu antes Da disseminação do vírus Então a gente se pergunta Será que há Alguma responsabilidade Por trás Da disseminação Desse vírus Que está devastando A humanidade A respeito dessa criança É uma história muito intensa É muito densa A arte do Jeff Lemire É uma coisa assim Visceral A gente tem cenas De violência Muito, muito bem desenhadas E muito viscerais A violência descrita A narrativa aliada Aos traços do Jeff Lemire É uma coisa lindíssima As expressões São absurdamente Bem trabalhadas E às vezes A gente não precisa Nem mesmo do texto Para fazer uma leitura Precisa do que está sendo Descrita nas cenas É aquela leitura Que vai te pegar Do começo ao fim E você não vai ter Paz de espírito Enquanto você não Finalizar a leitura No entanto Eu deixo uma advertência Não só por conta Das questões Que são abordadas Com a violência Tem muitas questões A respeito de políticas Sobre governos autoritários E outras coisas mais Que ultimamente A gente tem ouvido Amplamente aí Não só aqui no Brasil Como em diversos países Pelo mundo Mas a advertência mesmo Fica por conta Da tristeza Tem uma parte Que vai te tocar Seja pela violência Seja pelos temas Dramáticos Que são abordados Mas ela tem Uma pegada De tristeza Muito profunda Muito grande Que com certeza Vai levar você A refletir várias coisas Sobre o seu estado De ser existido no mundo Então Eu deixo pra você A dica de hoje Sweet Tooth Do Jeff Lemire Uma das melhores leituras Que você vai fazer Na sua vida Acredita em mim Eu sou o cara dos quadrinhos Obrigado pela sua companhia Até o próximo programa Valeu É Tá querendo puxar saco Do nosso diretor Né Jefferson Eu tô de olho em você Mas o programa Vai chegando ao fim E pra encerrar Nós vamos ouvir Duas músicas Do Marco Renó O Beijo da Mulher Aranha E Vida Insana E eu vejo vocês No próximo programa Tchau galera Beijo da Mulher Aranha No instante Me suga Me amarrar Me ganha Me prende em sua tenha Não me deixa Fugir Fico todo louco Tentando Saí Me debato em uma luta Insana Seu jogo sempre me enrola Me engana Às vezes é gato Seu jeito Me assanha A Mulher Aranha E seu beijo Me deixa perdido De desejo Como um rato Em busca do queijo Fico tão cego Que nem mais me vejo Vem comigo Vamos voar Pra longe Desse lugar Onde a glória Paixão Nos mistura Em um só Coração A Mulher E seu jogo De seduzir Disputem Que não quero mais Cair Uma febre Sem remédio Um vício Sem cura Que a paz Nos livre Dessa Loucura A Mulher Aranha A Mulher Aranha E seu beijo Me deixa perdido De desejo Como um rato Nos mistura Nos mistura Em um só Coração De desejo A Mulher Aranha 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De cachoeiro, pé na terra O tempo passa sem ver A CIDADE NO BRASIL Dinheiro, carreira e poder Já não quero mais só poder Desfrutar sua paz, sua calma Viver com mais alma E seu amor me acalma Me esqueci daquela pressa insana Mais feliz, mais bacana Sana minha vida, me ama Sana é minha vida Minha vida é insana Me esqueci daquela pressa insana Mais feliz, mais bacana Sana minha vida, me ama Sana é minha vida Minha vida é insana Minha vida é insana Transcrição e Legendas Pedro Negri